Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana de 3 a 4 vídeos novos e também a dar uma olhada no nosso site www.porquê.com.br, tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar do COPOM, o COPOM é o Comitê de Política Monetária do Banco Central e aí teve a reunião na semana passada. E essas reuniões do COPOM que ocorrem mais ou menos a cada 40, 45 dias, é para definir os rumos da taxa básica de juros, a Selic. O COPOM está ficando meio desapercebido, que eu comentei aqui na última reunião, na reunião anterior, que é uma coisa boa. Porque a gente viu esse embate aí do presidente Lula e outros membros do Executivo com o Banco Central, com o COPOM sobre a taxa de juros. Essa coisa parece que se pacificou e aí agora a política monetária é tratada de maneira mais séria mesmo do que o que aconteceu no ano passado. O que é ótimo para o país e é ótimo para dar perspectiva do controle dos preços e reestabelecer a inflação baixa e o cumprimento da meta. Mas vamos falar um pouquinho do que aconteceu. O COPOM fez novamente uma queda na Selic, mais uma vez de meio ponto percentual. Então o COPOM vem aí derrubando desde que a taxa de juros chegou a 13,75% ao ano, para combater a inflação alta, o COPOM se sentiu confortável em começar a baixar o juros, porque a inflação já estava sob controle, as expectativas de inflação estavam caindo. Aí começou um ciclo de quedas e de quedas de meio ponto percentual. Vem descendo nessa magnitude, nesse ritmo a Selic. E aí vinha sinalizando para as reuniões futuras uma queda de igual magnitude. Então dessa vez aconteceu essa queda novamente, a Selic chegou a 10,75% ao ano. E aí o Banco Central falou assim, olha, na próxima reunião nós vamos cortar mais uma vez a Selic em meio ponto percentual. Só que aconteceu uma coisa diferente agora. Mudou o jeito que eles escrevem. Mudou muito pouco no relatório, no comunicado do Banco Central. Logo depois que saiu a decisão, saiu um comunicado do COPOM. Então mudou muito pouco. Eles falam que o cenário está mais ou menos o mesmo, inclusive. Tem muita coisa lá que é Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Só que teve uma mudança importante na comunicação, que é dizendo, olha, ao invés de dizer nas próximas reuniões, a gente vai cortar em meio ponto percentual, agora falando na próxima reunião, que foi do plural, mudou para o singular. E aí a interpretação é assim, olha, será que agora vai parar? Eles vão parar de descer a taxa de juros? Eu acho que não. Eu acho que vai continuar numa trajetória de queda a taxa de juros. E o Banco Central vem derrubando a taxa de juros, ainda que nesse ritmo que parece rápido, mas eles mesmo dizem que não é, porque estão mantendo a taxa de juros acima do nível de longo prazo, ou seja, ela está num terreno contracionista, ela está empurrando a atividade econômica para baixo, contribuindo para esfriar a atividade econômica e com isso controlar a inflação. Só que ele diz assim, olha, na próxima reunião e não nas próximas reuniões, a minha interpretação disso é que o Banco Central está dizendo que ele quer ter um pouco mais de flexibilidade para atuar de acordo com o cenário. O cenário não mudou muito, mas ele continua bastante incerto. Tanto o cenário externo, o cenário externo você tem nos bancos centrais, principalmente de países desenvolvidos, ainda com taxas de juros altas, por quê? Justamente porque lá, nesses países da Europa, Estados Unidos principalmente, teve uma inflação alta e durante um período ela vem caindo, mas os bancos centrais continuam comprometidos com uma política de juros mais alta para combater o surto inflacionário, então eles continuam mantendo as juros alta, o que da perspectiva do Brasil também é difícil você derrubar muito juros quando um juros lá fora está muito alto. E ainda acho que tem um pouco de incerteza interna, tem algumas coisas que eu diria que tem umas notícias boas aí do lado fiscal, o cupom nem menciona o lado fiscal nesse último comunicado, que é uma coisa boa, ele vinha levantando a bola para o problema das contas públicas, precisa arrumar as contas públicas, porque só com as contas públicas arrumadas você consegue, de fato, controlar a inflação. E agora as notícias que vieram nessa semana são notícias boas de elevação na arrecadação e pelo menos indo no sentido de cumprir a meta do lado fiscal, que é do lado do governo, do governo, do executivo de manter a meta do superávit primário, ou pelo menos agora não ter nenhum déficit primário, acho que é uma notícia boa, o que ajuda a controlar a inflação, mas a hora que a gente olha para a inflação no começo do ano, ela veio um pouquinho mais alta, não diria que é uma coisa de assustar, que vai voltar aquela inflação de dois dígitos, na verdade ela continua caindo quando a gente olha em 12 meses, mas a gente viu ali inflação de alimentos apertando, por isso no fim do ano, começo desse ano, está todo mundo sentindo isso, aí você teve o reajuste de mensalidades escolares acontecendo em fevereiro, tudo isso está fazendo com que a inflação esteja exatamente baixa. É lógico que essas coisas tem toda a cara que seja conjuntural, tem toda a cara que isso aí vai passar. Preço de alimento, a tendência é cair agora, e mensalidade escolar muda só uma vez por ano. Então toda a tendência é que isso aí perca a força ao longo do ano e as coisas caminhem no sentido de inflação continuar caindo, se aproximando mais do centro da meta, que é o objetivo do Banco Central, é manter a inflação próxima do centro da meta. Mas assim, acho que o Banco Central está olhando para frente e falando assim, olha, não sei direito como vão estar as coisas, ainda tem muita incerteza, então quero ter mais flexibilidade, tudo mais constante, eu vou continuar derrubando a taxa de juros nesse ritmo, mas se o lado da inflação piorar, eu vou diminuir o ritmo de queda, vai continuar a trajetória de queda, mas se melhorar, eu posso até, isso não está claro, mas é a minha leitura, se melhorar, se as coisas estiverem melhores lá na frente, posso até acelerar esse ritmo de quedas. Acho que a mensagem principal aqui, olhando para o Copom desse mês, é a seguinte, olha, vai cair mais uma vez em meio ponto percentual, daqui para frente a gente vai olhar, a gente vai olhar para os cenários e vai decidir com base no cenário, vamos ter mais flexibilidade. A tendência é continuar em trajetória de queda, mas não necessariamente nesse ritmo de meio ponto percentual, o quanto vai cair, o quanto rápido vai cair, vai depender, tudo vai depender do cenário, principalmente do lado da inflação. Mas vamos acompanhando, vamos ver o que vai acontecer, a gente vai comentando mais aqui. É isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, a gente volta a conversar mais na semana que vem, dê uma olhada no nosso site, tem bastante conteúdo escrito lá, o endereço é www.porque.com.br, também das redes sociais, tem aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, um abraço!